Observe a inequação modular e identifique a alternativa que apresenta uma das possíveis raízes. Então, pessoal, ocorreu aqui um erro no enunciado da questão. Simples assim. Ao invés de inequação, ele deveria colocar aqui, ó, equação. Tá legal? Beleza? Então, ao invés de inequação, ele deveria colocar ali a palavra equação. Pô, Marcão, caberia o recurso? Caberia. Porque erro é erro. O aluno poderia, ali na adrenalina da prova, se equivocar, pensar, caramba, cadê a inequação? Não sei, perder tempo na prova, como deve ter acontecido. Eu já estive aí, né, do outro lado. Já contei a minha história, já foi aprovado no Colégio Naval. Já foi aprovado na especialista. Na EA. E já passei também no concurso da ESA. Só que na época, entre a ESA e a especialista, na EA, eu fui pra EA. Eu fiz essa opção de ir pra lá. Enfim. Tá tudo lá no meu Instagram. Quem quiser tem lá fotos. É bem bacana da minha turma. Mas, enfim, não vou comentar isso agora. Então, pessoal, a equação, né, deveria estar escrita equação e tá escrita inequação. O recurso, quem tem que fazer é o próprio aluno. Entra lá no site da ESA, lá, tal. No seu edital vai estar escrito isso, melhor dizendo, no seu edital. Tá? Então, é um erro o quê? Do enunciado. Qual vai ser a sua... O que você vai escrever lá no teu recurso? O enunciado, né, está errado. Não deveria ser inequação. Deveria ser o quê? Equação. Beleza? Simples assim. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na telinha. E vamos que vamos, pessoal. Então, essa questãozinha é modular. Agora, vamos lá. Como é que a gente vai quebrar essa questão? Qual é o bisu do módulo, pessoal? A regrinha. Módulo de A igual a B. Aí tem duas situações. Ou A é igual a B. Ou A é igual a menos B. Sendo que o B, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, como aqui o B... Vou até colocar aqui que é o A. E aqui é o B. Opa. Deixa eu apagar aqui. Aqui é o A. Aqui é o A. E aqui é o B. Como o B é uma equação, aí eu tenho que fazer a condição de existência ali. A restrição. Ou seja, 8 mais 2X tem que ser maior ou igual a zero. 2X tem que ser maior ou igual a menos 8. X tem que ser maior ou igual a menos 4. Então, para ser solução, o X tem que ser o quê, pessoal? Maior ou igual a menos 4. Aí, vamos lá. Agora eu vou aplicar a regrinha do módulo. Beleza? Então, simbora. 3X menos 2 tem que ser igual a 8 mais 2X. Então, letra de um lado e o número do outro. 3X menos 2X vai dar X. E 8 mais 2 vai dar 10. Simples assim. Então, aqui a gente até mataria a questão. Rabarito. Letra E.